É, agora sim. Falou minha língua, viu, Paulinha? Agora eu gostei. Língua mais romântico. O casal de ursos do Zoológico de Brasília está em processo para a adaptação de uma vida de casal. Aquela vida de casal que modelo gosta. Não é, modelinho? Você concorda comigo? Nada melhor do que um cobertorzinho de orelha, nem dormir abraçadinho. Ai, meu Deus. A expectativa é para o aumento da família. Que a gente possa aí, quem sabe, em breve, acompanhar novos ursos. E esse processo contribui para a conservação da espécie que está ameaçada de extinção. Erika Blaine, minha amiga, conta mais pra gente. Clima de romance aqui no nosso Balanço Geral, não é mesmo? Bota música de romance aí pra esse casal. Casal aí da espécie urso de óculos. Ele é o Ney, que já está aqui no Zoológico de Brasília desde 2017. E ela é a Liz, que acabou de chegar ao Zoológico de Brasília. Chegou em dezembro do ano passado. Passou por um processo aí de quarentena. Ficou 42 dias em quarentena. Passou por um processo aí de vários exames. E agora está nessa fase de adaptação. A aproximação deles deve contribuir para a conservação da espécie que está considerada como ameaçada de extinção. Está, inclusive, na lista vermelha internacional de espécies ameaçadas. Estima-se que existam menos de 20 mil indivíduos dessa espécie no ambiente natural. E é justamente por isso que eles precisam de uma ajudinha extra pra que se reproduza. Um processo de aproximação entre esses dois indivíduos pode durar meses. Depende tudo deles e ocorre, é claro, sob monitoramento da equipe técnica do Zoológico. Nesta fase de adaptação, eles passam o dia juntos, mas durante a noite são separados até pra promover aí a segurança dos animais, conforme informa o diretor de mamíferos, Felipe Reis. Vamos ouvir. O processo é complexo porque a gente tem que entender exatamente o comportamento dos dois, entender a questão de dominância, de aceitação. E a ideia é que a gente não tenha que separar uma briga mais séria. Então é um processo que a gente vai fazendo com cuidado, dia a dia, com muita observação. A ideia é que semana que vem, se tudo continuar como está, que eles já possam passar o dia inteiro e inclusive dormir juntos. Boa, boa. Tomara que esse casal aí consiga se entender, né? Legal demais a preservação da espécie. Que brinca, mas é o que interessa mesmo. É a preservação da espécie aqui na capital federal, que tem todo mundo e que a gente possa acompanhar isso também no nosso Zoológico de Brasília. Bom?